Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Mais empregos. No mês de abril, o mercado brasileiro voltou a contratar com carteira assinada. Foram quase 60 mil novos postos formais, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Desde 2014, o mês de abril não registrava números positivos para a geração de empregos. O governo do presidente Michel Temer completou um ano. E além de medidas na área econômica, esses 12 meses de governo trouxeram também novidades para o setor de infraestrutura do país. Obras paradas foram retomadas, as águas do São Francisco chegaram a Paraíba e o programa de parcerias de investimento, o PPI, veio para atrair capital privado para o país. Música Rodovias, geração e transmissão de energia, canais de irrigação, defesa e telecomunicações, portos e aeroportos. Desenvolver a infraestrutura foi uma das primeiras medidas do presidente Michel Temer no cargo, ainda como interino. Duas mil obras, lançadas em até 10 milhões de reais cada, que estavam paradas por falta de recursos, passaram por análise e começaram a ser retomadas. Para que nos próximos anos o governo faça um esforço concentrado, garantindo recursos para essas obras prioritárias, para que nós tenhamos efetivamente a conclusão de um conjunto amplo de obras em todas as áreas. E assim foi feito. Entre as prioridades, a transposição do Rio São Francisco, uma obra mais cara, mas extremamente importante. Com 87 milhões de reais investidos pelo governo federal só na terceira estação de bombeamento no município de Floresta, em Pernambuco, a água do São Francisco pôde seguir pelos canais. Passou por outras cinco estações e subiu 217 quilômetros, até chegar a Monteiro, na Paraíba, onde o presidente Michel Temer inaugurou o eixo leste da transposição. As águas do São Francisco trarão, como me dizia no caminho o governador Ricardo Coutinho, trarão vida a regiões historicamente castigadas pelo flagelo da seca. Possada em 9 bilhões e 600 milhões de reais, a transposição do São Francisco vai levar água para 12 milhões de pessoas. Outra mudança estratégica foi na exploração de petróleo. Com a Petrobras com poucos recursos para investir pelo menos 30% na exploração de todos os campos do pré-sal, como previa a legislação, o governo, com a aprovação do Congresso, mudou o marco regulatório. Com a nova regra, a empresa pode agora escolher se quer ou não operar uma área. Mudanças que não excluem a companhia da exploração do pré-sal. A Petrobras deixa de ser obrigada a participar, mas continua a ter a preferência para a exploração dos vários campos de petróleo da área. A empresa, que havia fechado 2015 e avaliada em 101,3 bilhões de reais, encerrou 2016 com valor de mercado de 209,4 bilhões de reais, crescimento de 106,7%. Com a ideia de direcionar mais recursos públicos para áreas como saúde, educação e promoção social, mas com a necessidade de melhorar e ampliar a infraestrutura do país, o governo optou por incentivar a participação da iniciativa privada em projetos de transporte, saneamento e energia. Para isso, lançou o Programa de Parcerias de Investimentos, PPI. Anunciado logo no início da gestão Temer, o Programa de Parcerias foi criado para fortalecer a relação entre Estado e iniciativa privada, e assim gerar investimentos e empregos. Uma das ferramentas do PPI, o projeto Crescer, remodelou o formato de concessões no Brasil, modernizou as regras de governança, estabeleceu prazos e modelos mais adequados para os editais de concessão e privatização. As concessões serão conduzidas sobre o máximo rigor técnico. Não haverá, em nenhum momento, a substituição da aritmética das quatro operações fundamentais pela ideologia. Ou seja, as taxas de retorno, as tarifas, elas serão definidas em função calcadas na realidade. Tudo isso deu mais segurança jurídica e estabilidade regulatória aos investidores. A gente unificou a tramitação da contratação dos projetos. Ou seja, todos os projetos de todas as áreas, áreas de energia, áreas de transporte, qualquer uma das áreas, áreas de telecomunicações, áreas de petróleo e gás, tem que ter a mesma tramitação. Faz um estudo, tem um estudo consistente, esse estudo é encaminhado ao PPI, é avaliada a consistência dele, depois é qualificado no programa. A eficiência das medidas implantadas pelo programa de parcerias de investimentos pode ser constatada aqui, no Salão de Pregões da Bolsa de Valores de São Paulo. Foi neste espaço que uma distribuidora de energia elétrica, lotes de linhas de transmissão, portos fluviais e aeroportos foram leiloados pelo governo federal e arrematados pela iniciativa privada. Os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre também foram cedidos à iniciativa privada, o que gerou um lucro de 3,7 bilhões de reais aos cofres públicos. E novas regras simplificadas foram lançadas para aumentar investimentos e operações nos portos públicos e terminais de uso privado. A expectativa do governo é que o conjunto de medidas viabilize nos próximos anos investimentos da ordem de 25 bilhões de reais nos portos do país. As novas normas preveem o aumento dos prazos nos contratos de concessão dos atuais 25 para até 35 anos, com limite de renovação de até 70 anos. Também dão mais segurança jurídica para que esses contratos sejam renovados e desburocratizam procedimentos para autorização e construção de novos terminais privados ou ampliação dos que já existem. E os avanços em infraestrutura são também em tecnologia espacial, Com investimentos de 2,7 bilhões de reais, o Brasil lançou ao espaço o primeiro satélite geoestacionário do país. Com isto nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país. Construído na França com acordo de transferência de tecnologia, o equipamento foi levado ao espaço por um foguete que partiu do centro espacial de Couru, na guiana francesa. A uma distância de 36 mil quilômetros da Terra, com autonomia de 18 anos, o satélite vai permitir a expansão de internet banda larga a todas as regiões do país, até mesmo nos pontos mais remotos. O presidente Michel Temer participou hoje da sessão de abertura da Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios. Durante a cerimônia foi assinada uma medida provisória para parcelar a dívida dos municípios, estados e do Distrito Federal com a Previdência. O que mais me agrada neste momento é que eu posso assinar essa medida provisória com parcelamento em 200 meses do débito previdenciário. E convenhamos, não é apenas parcelar, nós parcelamos, mas reduzimos 25% dos encargos, reduzimos 25% da multa e 50%, 50%, 80%, foi o Paulo que conseguiu, que nós pensávamos 50%, 80% dos juros. Então, é algo também que visa exatamente a este caminho do fortalecimento da Federação. E, seguramente, eu posso dizer a todos os senhores e senhoras que, logo depois de vencida essa etapa inicial das reformas fundamentais para o Estado brasileiro, nós vamos caminhar para o fortalecimento da Federação. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, incluiu a Acnab-Sativa em uma lista de plantas medicinais. A medida não libera o uso da maconha como planta medicinal em nenhuma circunstância, muito menos o uso recreativo. Apenas a formaliza como um componente possível em futuros pedidos de registro de medicamentos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.